A gente vem falando bastante sobre o mercado de trabalho aqui na região e o setor supermercadista tem acreditado no interior paulista. Hoje, em Tupi Paulista, uma loja de uma rede de supermercados foi inaugurada. As portas se abriram para clientes e também para os cerca de 75 trabalhadores que foram contratados. Foram dois anos na situação de desempregado. Para se virar, o Alex fazia o que pintava pela frente. O que você estava fazendo para se virar? É roça. Bico de roça só tem. Recentemente, o rapaz que tem 25 anos conquistou a carteira assinada. Trabalha agora nessa rede de supermercados em Tupi Paulista. Sem saída e com a situação financeira complicada, o emprego veio em boa hora. Os caras abriam uma oportunidade para mim e eu vou tentar crescer aqui dentro com eles. A inauguração do supermercado em que o Alex passou a trabalhar na cidade é reflexo da boa fase. O setor tem driblado a crise. Esse cenário positivo, ele se confirma mesmo diante da crise, porque segundo o levantamento do setor, os supermercados paulistas geraram em 12 meses mais de 6.600 postos de trabalho. 75 vagas foram ocupadas nesse novo empreendimento. Trabalhadores que ajudarão a aquecer a economia local. A nossa região é de microprodutor, onde aqui eles produzem muito produto agrícola, fruta, verdura, hortifruta. E a gente tem o capricho de comprar de todos os produtores que vêm nos oferecer a sua produção. O investimento que gera emprego e renda corresponde ao potencial que também pode trazer para a cidade. É gente da região que visita, consome e faz o dinheiro girar. A cidade ganha, o comércio ganha, as pessoas ganham, a região ganha. Isso vai encurtar distância para as cidades da região, as cidades mais próximas aqui. Com certeza vai ter mais oportunidade de fazer as suas compras com tranquilidade. Um investimento de mais de 10 milhões de reais, 100 empregos aqui nessa loja, na outra, na primeira, 55 empregos. Isso gera benefício para toda a comunidade, para toda a cidade. A nossa intenção, sem dúvida, é que toda a região venha para o Tupi Paulista, venha fazer compras aqui. A gente oferece um espaço exatamente para isso. E com isso desenvolver outros setores da cidade, né? A pessoa vem para cá, ela abastece o seu carro, ela vai na farmácia, ela vai a uma loja de imóveis.